Salve Maria! Estamos aqui o Padre Felipe Garcia e eu, Padre Flávio Fujiama, para vos convidar a um novo programa que estamos iniciando hoje, que vai se chamar Esplendores de Maria. Assim como Deus conversava com Adão durante as tardes na brisa, queremos nós também levar à sua casa uma brisa celeste, sempre algum fatinho, alguma história, algum consolo para você e para a sua família. Qual é a causa de tanta alegria? É o nome da Santíssima Virgem Maria. Por isso, eu queria explicar para você por que o programa vai se chamar Esplendores de Maria. Qual é a razão Esplendores de Maria? Dizem os padres da igreja, os teólogos, que Deus como que esgotou a capacidade de criação na alma da Santíssima Virgem Maria. Portanto, a alma dela de Nossa Senhora é um universo, a alma dela é uma maravilha. Cada virtude é um esplendor, é como uma estrela que brilha no firmamento do céu. Portanto, vamos contemplar juntos, vamos conviver juntos, vamos conversar com Nossa Senhora juntos. Por isso, o Padre Flávio e eu vamos terminar agora com a bênção, pedindo que Nossa Senhora abençoe esse programa e abençoe também a você e a sua família. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Esplendores de Maria